Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Diferente do que acontece na Europa, a maioria dos clubes da América do Sul não apostam muito em talentos do futebol africano. Aqui no Brasil mesmo, por exemplo, temos raros casos, como o do Meia Papa Faiê na Ponte Preta, o ponta burkinense Iaia Banhoro no Joinville, o atacante marfinense Salomão Calu, que apesar de estar fora dos planos, ainda tem contrato com o Botafogo, entre alguns outros. Então, sabendo disso, o Gol de Canela resolveu fazer uma varredura nos outros países da América do Sul e traz hoje para vocês o nome de 10 jogadores africanos que atualmente estão se aventurando em clubes aqui do nosso continente. Confere só! Na Bolívia, eu encontrei o nome de 3 jogadores africanos que atualmente estão se aventurando por clubes de lá. Depois de anos atuando em clubes do futebol francês, chinês e turco, o centroavante camaronês Christian Beckamenga aceitou no último mês de março o desafio de defender as cores do Real Potosi, clube da primeira divisão nacional. Aos 34 anos, o veterano chegou a custo zero, uma vez que estava livre no mercado, e com apenas dois jogos disputados já marcou seu primeiro gol. Com passagem pela seleção camaronesa, onde jogou partidas entre 2007 e 2016, Beckamenga assinou o contrato até o final do ano. Atual campeão boliviano, o Always Red, tem em seu elenco o zagueiro camaronês Mark Enoumba, de 28 anos. Atuando no futebol da Bolívia desde 2016, Enoumba chegou ao atual clube na temporada de 2019, e desde então tem mostrado um bom futebol. Tanto que ano passado, ele até começou a ser cogitado para defender a seleção boliviana, algo que só não foi possível porque ele ainda está em processo de naturalização. O zagueiro também soma apenas duas partidas na atual temporada e tem contrato até dezembro. O centroavante nigeriano Bismarck Uba está no elenco do Atlético Palma Flor, também da Bolívia. Com 27 anos, ele chegou ao atual clube em 2020, depois de passar os últimos anos, definindo as cores de outras equipes bolivianas. Com contrato até dezembro, Uba tem dois jogos e um gol marcado em 2021. Partimos agora para o Peru, para falar sobre dois jogadores africanos. O zagueiro marfinense Ervi Kambu é em 2021 jogador do Universidad Técnica de Carramarca, equipe da primeira divisão nacional. Kambu atua no futebol da América do Sul desde 2011. Durante esse período, já passou por vários clubes peruanos, entre eles o Binacional, onde foi campeão nacional em 2019, e também atuou no Zulia, da Venezuela. Sua chegada ao Carramarca aconteceu no último mês de janeiro, e apesar dos seus 35 anos, é apontado como um dos grandes reforços do clube para a atual temporada. Outro africano no futebol peruano é Tabiço Brown, atacante do Pirata, um clube da segunda divisão local. Nascido no Lesoto, um reino incrustado no território da África do Sul, esse jogador de 25 anos é um dos poucos do seu país a atuar fora da África. Curiosamente, entre 2018 e 2020, Brown tocou sua carreira atuando por vários clubes de divisões menores da Bolívia, até que no último mês de março, aceitou a proposta para jogar no Pirata. Seu contrato vai até o final da temporada. Na Argentina, eu também encontrei dois jogadores africanos em clubes de divisões diferentes. No Lanús, temos o zagueiro senegalês Nidong, de apenas 21 anos. Depois de passar por alguns clubes de seu país na adolescência, Nidong tentou a sorte na Argentina, terra do seu ídolo Messi, e logo foi aprovado para integrar as categorias de base do Lanús. No começo, sem falar espanhol ou inglês, ele enfrentou várias dificuldades, mas rapidamente conseguiu o seu espaço no clube. Tanto que no final do ano passado, realizou o sonho de assinar o seu primeiro contrato profissional. Encarado como uma promessa, ele não descarta a possibilidade de defender a seleção argentina no futuro. Outro nome no futebol dos nossos vizinhos é o goleiro sul-africano Brad Norman, Atleta do Independiente Rivadavia, da segunda divisão da Argentina, ele tem apenas 24 anos e chegou ao atual clube depois de uma passagem pelo esportivo Luquenho, do Paraguai, ano passado. Antes disso, ele sempre atuou em clubes menores do seu país. Brad Norman ainda não entrou em campo na atual temporada. E para finalizar, eu vou falar sobre os demais casos espalhados em outros países sul-americanos. O experiente atacante português com cidadania santomense, Luiz Leal, está no sol de América do Paraguai. Aos 33 anos, ele chegou ao clube paraguaio no último mês de janeiro, depois de deixar o Tijuana do México, e está em sua segunda passagem pelo futebol do Paraguai, já que em 2017 defendeu o Serro Portelho. Leal tem dois gols em sete jogos na atual temporada paraguaia. O ponta-direito camaronês Job Bogmins, de 20 anos, será uma das apostas do Universidad Concepción para a disputa da segunda divisão chilena em 2021. Cria da base do próprio Concepción, ele chegou ao clube ano passado, mas antes de estrear na equipe principal, foi emprestado ao general Valadares, também lá do Chile, onde ficou até o último mês de fevereiro. Bogmins ainda não jogou na atual temporada. Por fim, Las Bangurá fecha a lista de africanos no futebol sul-americano. Esse ponta guineense de 29 anos fez praticamente toda a sua carreira no futebol espanhol, mas desde novembro do ano passado, aceitou trocar a Europa pelo Emelec do Equador. Emprestado pelo Raio Valecano até o próximo mês de dezembro, Bangurá soma mais de 30 jogos pela seleção de Guiné e sua transferência para o Emelec chegou a gerar surpresa até mesmo na imprensa equatoriana, uma vez que o jogador ainda tinha mercado na Europa. Desde sua chegada ao novo clube, ele só atuou uma vez até agora. Vocês não acham que os clubes brasileiros deveriam investir mais em jogadores africanos? Deixem aqui nos comentários as opiniões. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Feliz Páscoa e até mais!